Entrei de gaiato no navio Entrei, 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 entrei em Bolivão Quando eu decolinha eu já estava em alto mar Sem anam a chance, sem maneira de voltar Não sei que era moleza, mas foi pura ilusão Conheceram o inteiro sem gastar nem visão Vivo por um bote, bamba, goque e Japão E eu aqui descascando, matata no morão Vivo por um bote, bamba, goque e Japão E eu aqui descascando, matata Eu marinero, marinero O que te ensinou a nadar O que te ensinou a nadar O que eu falo to no navio O que eu balanço no mar O que eu falilero, marinero Quem délensei de nadar O que eu falo, foi lá canto deven o navio O que eu falo, foi o l Men конт Na cena do mar Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pais Você de moleza e vai lavar o mesmo lavar Você quer a moleza, mas sem coragem no céu Entrei, entrei, entrei de gaiço no navio Entrei, entrei, entrei de gaiço no navio Entrei, entrei, entrei de gaiço no navio Entrei, entrei de gaiço no navio A CIDADE NO BRASIL